E aí galera, tudo bom com vocês? Estou aqui ao vivo, sou André Pili, como vocês devem saber, né? Pelo nome, pelo nome do canal e pelo motivo pelo qual vocês estão aqui. E galera, seguinte, hoje vou vir aqui falar com vocês, tá ok? Nesta linda tarde, neste lindo dia aqui em Nova York, porque eu quero fazer tempo que a gente trocava ideia, certo? Então, peraí, deixa eu arrumar um pouco a minha câmera. Fazer tempo que a gente não trocava ideia, então cá estou eu para trocar a ideia, não é mesmo? Eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas pelo Twitter e eu também vou pedir para vocês mandarem as perguntas aqui pelo próprio Facebook, certo? Facebook? O vídeo para vocês mandarem a pergunta pelo Twitter com a hashtag PiliLive, que é muito importante. E também colocar, ou mandar as perguntas por aqui, mas é bem mais fácil de eu ler as perguntas e tudo mais, se eu tiver no Twitter. No Twitter é mais fácil, porque eu já tenho a coluna esquematizada com a hashtag lá. Então, se você quiser, sua pergunta é respondida, mande ela pelo Twitter. Todos os links estão na descrição. E, enfim, a partir desse momento, né? Vamos começar, então, a responder as perguntas. Vamos fazer um breve aí, Snapchat, não é mesmo? E eu gostaria de agradecer a mensagem que eu acabei de receber agora, que eu não posso falar o nome da pessoa, é segredo de estado, tá? Mas eu agradeço. Enfim, eu só quero falar agora pelo Snapchat, então vamos fazer um snap rapidinho. Eu estou pensando, será que eu deixo o Mirket também ao mesmo tempo? Ah, calma aí, está sem áudio, ative, ative, ative. Não, o áudio está normal, Natália. Então, acho que o problema não é aqui. Vamos fazer um Snapchat rapidinho, só para anunciar que estamos ao vivo. Então, vamos fazer um Snapchat rapidinho, só para anunciar que estamos ao vivo aqui no youtube.com.br Tudo bom com você? Tudo ótimo. Pronto. Sim, só para anunciar que estamos. Pronto. Está postado. Agora é só esperar, né? Esperar o pessoal aí aparecer. E, na verdade, já está aparecendo, né? Bastante, por sinal. Então, vamos começar. Ó, cara, sério, manda com a hashtag. Se não mandar com a hashtag, não adianta, cara. Sério, sério, sério. Com a hashtag é tudo para aí, entendeu? Espera aí, deixa eu só falar no Twitter. Mandem as perguntas com a hashtag, ops, com a hashtag PiliLive. Pronto. Porque, se não, né? Fica um caos. Um caos louco. Então, galera, para começar aqui, eu gostaria de, antes, pedir para você dar um joinha no vídeo, que compartilha nas suas redes sociais automaticamente. Todos ficam felizes e mais gente pode assistir, comentar, etc. e tal. Então, é isso aí. Isso aí, galera. Vamos começar, né? Eu acho que a gente devia começar. As perguntas estão aqui. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Sem mais delongas, eu acho que devemos decretar a live stream como iniciada nesses outros momentos. Mas, antes, eu gostaria de oferecer... Não, mas... Eu ia brincar que eu estava sendo patrocinado, mas eu não estou. Enfim, eu sou muito engraçado mesmo. Deixa eu só arrumar um negócio na tela aqui, gente. Porque eu estou ficando nervoso, sabe? Não é bom isso aqui, não. É muito nervosismo, sabe, gente? É muita tensão mesmo. E eu quero saber se está tudo ok. É muita pressão, né, cara? Pressão, sabe como é que é? Pronto. Agora sim. Minha tela está esquematizada de um jeito interessante. Bom, vamos começar pela pergunta da Simone Ramirez, que eu conheci ela no YouTube Space aqui de Nova York, que é uma pessoa muito legal, inclusive. E ela perguntou... Na verdade, foi uma pergunta. As fotos que você postou, eu amei. Posso pegar para mim? Pegar para mim? Claro, pode, pode. Com tanto que você não use para nenhum, nada comercial, assim. Pode usar de wallpaper, fazer o que você quiser. A partir do momento que você está ganhando com alguma coisa que está associada à foto, aí... Aí as coisas já começam a mudar um pouco de contexto, né, gente? Enfim. Bom, shibom, shibombombom. Eu vou... Cara, é realmente muito mais fácil acompanhar as perguntas pelo Twitter. Então, eu vou passar para o Twitter nesse exato instante. Vamos lá. Nossa senhora, a galera realmente entrou no Twitter com vontade agora, porque as perguntas estão a mil por hora. Pronto. Mano, uma pergunta, mas tá. Seu vídeo sobre as networks. E só por curiosidade, você está em alguma atualmente? Não, eu não estou em nenhuma network, mas eu falei um pouco disso com o Edu, inclusive, e eu estou cogitando entrar em uma para poder ser pago pelo Patreon, porque é um rolo para ser pago pelo YouTube que vocês não têm noção, ainda mais eu morando aqui e o dinheiro indo para o Brasil, enfim. Eu só queria... Desculpa, ser pago pelo Paypal, não pelo Patreon. Aí, talvez eu entre numa network, porque aí você pode ser pago pelo Paypal, que é bem mais fácil. Bom, vamos ver mais uma pergunta. Muita gente deve te perguntar, mas você já sofreu algum preconceito por ser do Brasil? Essa é uma pergunta do QFence. Cara, eu nunca sofri preconceito por morar aqui, porque o meu inglês também parece... Meu inglês parece um pouco daqui, tipo, eu não tenho muito sotaque na maioria das vezes. Então, tipo, ninguém percebe mesmo que eu sou... Que eu sou... Não sou americano. Mas aí, tipo, é uma coisa que eu conversei com o Edu, inclusive, na nossa entrevista. A gente não sente que... A gente tem muita intimidade, sabe? Com a pessoa... Parece que tem uma barreira cultural. Não sei, com a maioria das pessoas que eu conheço aqui. Eu não tenho nenhum amigo tão bom quanto eu tinha no Brasil, por exemplo. Mas também eu conhecia mais gente no Brasil e tudo mais. O Soldier Jogos Games está perguntando se eu conheço o trabalho do Casey Neistat. E... E falo que os vídeos dele lembram muito os meus e eu agradeço por isso. Sim, conheço muito. Eu assisto ele desde o seriado da HBO dele, que foi em 2006 ou 2005. Sei lá, antes de ele entrar para o YouTube eu já assisti a ele. E com certeza é uma das minhas referências aí. Mas, enfim, eu estou tentando buscar novas referências. Porque eu gosto de referências que ninguém usa como referência. E hoje, agora, ele está bastante disseminado aí. Digamos, bastante gente conhece ele e tudo mais. Eu estou criando coisas novas para me inspirar neste momento. Bom... Marco Barbaresco está perguntando qual foi a tua primeira impressão de Nova York e qual foi a maior vergonha que eu passei aqui. A minha primeira impressão de Nova York, eu vim quando eu tinha... Eu vim algumas vezes antes de eu vir morar aqui para visitar. Foi engraçado que eu sempre quis morar aqui. Sempre que eu vim aqui, eu falei, cara, um dia eu vou morar aqui, um dia eu vou morar aqui, um dia eu vou morar aqui. Aí até eu visitar... Até eu estudar na Califórnia um tempo... Até eu estudar na Califórnia, eu queria morar aqui. Só que aí eu conheci a Califórnia e aí eu quis morar na Califórnia. Mas a primeira impressão daqui foi muito interessante, porque parece que... Assim, eu sempre morei em São Paulo, mas eu me senti uma pessoa que nunca viu um prédio na vida, que sempre morou, sei lá, no campo, chegando na cidade a primeira vez. Isso foi o que eu senti quando eu cheguei aqui. Sim, o Edu está perguntando se a live vai ser salva. Sim, eu sempre deixo todas as lives do canal estão salvas. É, por isso que eu tenho uma câmera boa e um microfone bom, inclusive, para fazer as lives, porque eu gosto de deixá-las bonitinhas, não é verdade? Bom, vamos lá. O Arthur está perguntando... O que me motiva a continuar com o canal, mesmo sabendo que tem muita gente invejosa? É, uma pergunta que me foi feita recentemente, e pela Filomena, inclusive, que vocês não conhecem. Cara, eu não ligo muito para inveja, assim. Porque, tipo, o que essa pessoa pode fazer contra você realmente, sabe? Como é que ela pode te denegrir, entre aspas, de jeito nenhum, entendeu? As pessoas podem ter inveja, mas, enfim... Na verdade, é mais um elogio do que qualquer outra coisa, porque significa que ela quer ter algo que eu conquistei, sabe? Então... Mas a maioria dos meus inscritos... Tipo, eles... Ninguém tem inveja, assim. É só uma... É bem saudável, na verdade. É uma espécie de... Eu sinto que eu motivo algumas pessoas, assim. E não, tipo, desperta alguma inveja nelas. Tipo... Nananana... Vamos ver, vamos ver. Carlos Henrique, qual que é o meu maior desejo ou sonho atualmente? Depende, o sonho da minha vida é para o espaço. Mas o meu sonho atualmente é me tornar autossuficiente financeiramente com o meu canal no YouTube. Yuri Machado está perguntando. Yuri Machado sempre comenta aí nos vídeos. Queria mandar um abraço especial para ele. Ele falou... Essa é a produção com o Jacaré Banguela. Que, para quem não sabe e... Tipo... Quem não me segue no... Quem não... Ah! Quem não curtiu a página no Facebook não vai saber disso. Se você tiver curtido, você vai saber, porque eu posto coisa exclusiva lá. Link na descrição de novo. Ele está perguntando sobre a produção que eu fiz com o Jacaré Banguela e o que vem por aí. A produção que eu fiz com ele foi um negócio muito interessante, porque ele fez um concurso para roteiros. Certo? E eu coloquei o meu roteiro lá, só que eu não ganhei. Só que, mesmo assim, ele viu o meu trabalho, gostou e me chamou para produzir o Curta. E eu filmei o making of, que vai ao ar para o canal dele. E eu filmei meio em formato de vlog, assim, e tudo mais. Que ficou bem legal, né? Então, não tem previsão para eu sair o Curta ainda. Mas, quando tiver, eu atualizo vocês. E eu também não sei se eu posso falar a respeito do que ele se trata em si. Bom. Vamos lá. O Eliseu perguntou por que eu não faço mais parte do canal Hashtag TV. Para quem não sabe, o canal Hashtag TV é um canal colaborativo de alguns youtubers que foram reunidos através do Gustavo Teles, que é um agente. Ele tem uma agência de... Ele faz agenciamento de youtuber, basicamente, e muitas outras coisas. Mas, ele reuniu esse pessoal e aí fizeram parte desse canal. Eu fiz parte desse canal também em uma época da minha vida. Só que aí, às vezes, a gente muda, né? Os projetos da nossa vida mudam e a gente passa para outras coisas. Foi o que aconteceu, só. Mais nada. E foi por causa dele, inclusive, que eu conheci o Edu aqui. E, enfim, a gente continua em contato e tudo mais. Vamos lá. O Jefferson... Ah, isso é uma pergunta que todo mundo me faz. É bom responder. O Jefferson Abilha está perguntando. André, você trabalha exatamente com o quê? Sou meio novo no canal. Primeiramente, seja bem-vindo. Como eu recebo todos os novos filhos, assim, eu falo bem-vindo e tudo mais. Então, eu faço... Hoje eu faço freelance. Então, freelance basicamente consiste em alguém que precisa de um filme ou alguém precisa de uma imagem ou alguém precisa de alguma consultoria de mídias sociais. Eu, enfim, ofereço meus serviços na área com base nos meus conhecimentos. E, assim, eu ganho dinheiro para comprar o meu, meus equipamentos e tudo mais. Agora, é isso. E eu estudo também aqui no IU. Eu estudo mídia e produção de conteúdo online, que é basicamente o que eu faço. E é isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. O Vitor Cidadinho está perguntando. Mano, agora que seu canal cresceu muito, você já consegue ter um retorno financeiro do canal? Você é extremamente foda. Obrigado, Vitor. Um abraço também especial para o Vitor, que sempre comenta aí. Tem alguns pilhos que eu sei o Avatar Decor, já, de tanto que eles comentam. E o Vitor é um deles. Então, cara, eu ainda não consigo. Tipo, eu ganho o que, sei lá, é basicamente um McDonald's por mês, vai. Dos meus vídeos, basicamente. E um ou não? Vai, dois McDonald's. Porque, enfim... Dos meus vídeos. Mas é o que eu falei. Acho que ninguém que está no YouTube... Ninguém... Espera aí. Ninguém que entra no YouTube querendo ganhar dinheiro faz sucesso. Porque não é fácil ganhar dinheiro no YouTube, nem um pouco. Você tem que entrar porque você ama fazer o que você faz para a plataforma. Porque é extremamente difícil ganhar dinheiro no YouTube. Embora a imagem que a maioria dos inscritos tenham seja... Tipo, embora a imagem que a maioria dos inscritos seja... Os inscritos só conhecem os youtubers grandes. Então, eles acham... A realidade dos inscritos é basicamente só dos youtubers que ganham dinheiro. Mas é muito, muito difícil mesmo ganhar... Se sustentar através do YouTube e ter um... É muitos inscritos e tudo mais. Vamos ver. Vamos ver algum comentário no YouTube. Espera aí. Vamos lá. O que é Jailson Mendes? Estão falando se eu acho Jailson Mendes gostoso. Eu não sei quem é esse cara. Que viagem, cara. Pile engravida minha prima. Meu Deus do céu. O negócio está show de bola mesmo, né? Bom. O Pablo Medeiros. Pablo de Medeiros Barreto perguntou... Qual foi a sua reação quando usou a internet super rápida dos Estados Unidos? Em comparação com a internet do Brasil, que além de ser ruim, é cara? Nossa. A primeira... Tipo assim. Quando eu estava procurando um apartamento para morar aqui, eu queria um apartamento que tivesse internet de fibra ótica. Então eu já estava procurando uma conexão mais... Tchã. Aí eu achei uma de 150 MB de upload e download. E a primeira vez que eu subi um vídeo assim foi algo mágico mesmo, sabe? Foi um negócio muito louco assim. Eu nunca achei que era para subir um vídeo tão rápido. E enfim. Todo mundo... Todos os youtubers que vêm aqui em casa ficam encantados com a internet também. Não é para menos, né? O negócio é... É realmente... Impressionante. Bom... O Vini está perguntando qual o seu conselho para quem está começando com o canal. Olha, Vini, o meu conselho é você começar. Isso é a coisa mais importante que existe. É você começar com o seu canal e você fazer um conteúdo que reflita quem você é. E não... Você pode ter inspirações, claro. Você pode ter seus ídolos e tudo mais. Só que não tente copiar o conteúdo de outra pessoa. Faça algo que corresponde a quem você é e o que você gosta de fazer. Porque assim você vai conseguir falar com mais propriedade sobre o assunto. E você também vai conseguir fazer a coisa com mais amor e por mais tempo. E as pessoas vão sentir a diferença, com certeza. Você vê que, por exemplo, meu canal tem vídeos de mais variados tipos. Tem, tipo, review do Kindle, vídeo de culinária, sabe? Só que é quem eu sou. Então as pessoas não estranham, sabe? É, tipo, simplesmente... Enfim, eu sou eclético, eu não sei. E aí... Mas é quem eu sou, então... Entendeu? Williams Henrique perguntou... André, você pretende voltar a morar no Brasil? Não. A princípio, não. É, tipo, a situação social do Brasil é algo que torna muitas pessoas... Pelo menos me tornava meio angustiado. Então eu preferi morar aqui. Por exemplo, só o risco de você sair na rua com uma câmera e coisas do gênero... Tipo, você corre um risco sério de integridade física, sabe? Enquanto aqui também tem violência, claro. Aqui é muito menor. E no Brasil, tipo, eu não podia sair na rua com uma câmera, assim, ficar, sei lá, putz. Tá ligado? E, tipo, pra mim, sei lá, minha integridade física é algo que eu levo muito a sério. E correr o risco de, sei lá, levar uma facada, uma coisa ridícula, assim, acontecer é grande. Não é grande, mas existe, o que já é o suficiente pra eu não querer estar por perto. Bom, a Gabriela tá perguntando... Foi difícil entrar na NYU? Quais provas... Desculpa. Foi difícil entrar na NYU? Quais provas você fez? Já vi seu vídeo sobre facul, mas ainda penso nisso. Aí manda um beijo. Então, beijo pra Gabriela. E se foi difícil entrar, sim, é bastante difícil. Ela é a faculdade que o mundo inteiro mais quer entrar. Embora tenha as faculdades de Ivy League melhores, tal, tipo Harvard e tudo mais. A NYU é a faculdade que mais pessoas querem entrar, por ser em Nova York. E por ser no meio de Nova York, ser uma faculdade muito boa, uma das melhores do mundo. É muito difícil de entrar. A prova que eu fiz, na verdade, foi mandar o meu currículo. mandar uma redação, uma ou outra, duas redações, e fazer o TOEFL. Que eu gabaritei o TOEFL. Então, isso foi bom pra eu poder entrar na faculdade. Bom. Ó, o Daniel. Uma pergunta legal, Daniel. Qual foi o primeiro fotógrafo que você se identificou quando começou a fotografar? O primeiro fotógrafo que eu me identifiquei foi um que chama... Não, eu tô pensando em ser qual que era mesmo. Foi um que chama Steve McCurry. Ele é que tirou a foto daquela menina com o véu, com o olho claro, sabe? E eu gostei muito do trabalho dele. E eu sempre gostei do trabalho do Ansel Adams, que é um fotógrafo... Que ele fotografou um Yosemite. Então, quando eu fui fotografar o Yosemite, que é um parque nacional na Califórnia, eu fiquei bastante feliz, né? Porque ele fotografava lá também, nas antigas. E também o Cartier-Bresson. Eu gosto bastante do trabalho dele. E no começo, eu gostava muito do Sebastião Salgado, que é um fotógrafo brasileiro. Só que hoje, eu reconheço, lógico, o trabalho dele é sensacional. Só que eu prefiro outro estilo de trabalho, assim, digamos. Um trabalho mais... Não urbano, mas... Eu não sei. É difícil apontar um dedo pro tipo de trabalho que eu gosto mais. Mas se você ver as fotos do Steve McCurry, você vai entender um pouco mais do que eu gosto. Mas, enfim, é isso. Se vocês quiserem, eu posso escrever o nome desse cara em algum lugar. Vamos lá. Bom. Tá. Estão perguntando aqui. Eu perdi o comentário já, porque foi muito rápido. Mas perguntaram quais os podcasts que eu escuto no momento. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo sobre isso para terça-feira. Sem falta, terça-feira eu falo sobre os meus podcasts. Vamos lá. Ah, não. Na verdade, eu acho que eu vou falar dos podcasts agora. Então, meus podcasts... Para quem não sabe, podcast é um programa de rádio personalizado. Você pode... Meio que baixar programas de, sei lá, de 40 minutos de duração até uma hora sobre os mais diversos assuntos das mais diversas pessoas e escutar. Tipo, eu gosto de escutar podcast indo para a faculdade. Enfim, quando eu estou indo ou voltando de algum lugar, eu sempre escuto podcast. Então, o primeiro podcast aqui que eu mais escuto ou o que eu escuto há mais tempo é o do The Verge, que é um site de tecnologia. Então, para eu me manter a par das notícias de tecnologia, eu gosto bastante desse podcast. O segundo é um que chama... É só podcast em inglês que eu escuto. Então, desculpa para quem não fala inglês. Mas o segundo chama Barbell Shrugged, que é um podcast de crossfit, levantamento de peso e tal, que eu gosto. E também fala sobre saúde e dieta e comida. Outro chama Besties, que é review de videogame. Outro da Vice, que é de jornalismo em geral. Às vezes eles chamam alguns diretores famosos e tudo mais. Outro chama Polygon Live, que é de um site de games também. Outro chama Friends List, que também é basicamente... Na verdade, esse podcast parou de ser produzido, então... Tem um que chama Inside Gaming, que é de videogame também. O Quality Control é mais especificamente sobre reviews de videogame. Aí tem o Team Fairy Show, que é sobre empreendedorismo e tecnologia. E também estilos de vida saudável, tipo exercício e tudo mais. Aí tem o Dude Soup, que é o podcast que eu gosto muito também, que é do pessoal da Fan House. Ex-pessoal que era do Inside Gaming, também de games. O Outstack, que é uma maneira simplificada de enxergar diversos elementos e aspectos da tecnologia, termos da indústria e tal. Eu gosto, porque eles simplificam de uma maneira interessante. E eu tento passar o meu conteúdo da maneira mais simplificada possível para os meus inscritos. Então, isso é importante. Aí tem mais dois de fitness aqui, ginástica e empreendedorismo. É tipo... Aí tem um que eu gosto bastante, que eu comecei a escutar agora, que chama Ear Biscuits. Que é do Ratten Link, que são dois criadores, tipo... Um dos maiores e mais respeitados do YouTube. Eles estavam aqui no evento junto com o Edu, inclusive. Que eles pegam vários criadores americanos e trazem para o show e entrevistam eles. Bem como eu fiz com o Edu, só que com diversos outros criadores. E o último chama Tomorrow, do editor de tecnologia e online do Bloomberg, que é mais sobre tecnologia. Mas não é bem sobre tecnologia, é mais da vida dele, do que ele aprendeu sendo um editor. Enfim, coisa do gênero. Eu gosto muito do cara. E é isso. Estes aí são... São os podcasts que eu escuto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora vamos... Pronto. O Pedro Almeida está perguntando... Calma aí. Se eu pretendo gravar... Calma, a Ana está perguntando se eu pretendo gravar um vídeo sobre a NYU. Sim, eu pretendo gravar. E esse sim, eu acho que vai terça, porque eu vou para a faculdade segunda e terça. Então, eu não sei se vai ter... Cara, eu não sei que vídeo que eu vou fazer terça. Se vocês tiverem alguma sugestão, podem comentar aí, tá? Bom, o Pedro Almeida está falando... Eu sempre tive o sonho de morar no exterior. Queria saber quais os primeiros passos que tenho que realizar para tornar isso real. O primeiro passo é fazer alguma coisa que te diferencie do resto. No meu caso, é fazer vídeo e filme. E ir bem na escola, porque isso influencia. Embora eu nunca tenha ido bem na escola. E saber falar inglês bem também ajuda. Vamos lá. O Leandro Castro está elogiando o meu curta para o My Road Reel, que é um curta que chama Editing. Que é o último vídeo, o último pilivlog que eu soltei. Obrigado, Leandro. O Marcelo Salles... Olha lá, interessante. O Marcelo Salles perguntou qual o processo para fazer um vídeo. É, então... Eu tenho soltado três vídeos por semana. Faz um tempo já que eu estou sustentando isso. E eu não sei até quando eu vou conseguir, porque é muito puxado. Mas... Mas... Calma, o que eu estou falando? Ah, tá. É muito puxado. Eu, basicamente... Depende muito do tipo de vídeo, sabe? O que dá mais trabalho de fazer são as reviews. E o que eu mais gosto de editar são os meus filminhos, né? Então... Mas não tem muito roteiro. São só algumas notas, assim, que eu faço. Se tanto... Aí eu gravo, já venho, edito na hora. E em... Duas horas e meia. Depende... A maioria das vezes o vídeo está pronto. Eu edito bem rápido, assim. Porque eu tenho vários atalhos já configurados no meu mouse. Que parece um... Transformer. Enfim. E isso me ajuda bastante. Meu computador é rápido também. E tudo mais. Vamos lá, vamos lá. O Matheus. Da iPhone Brasil 22. Que, inclusive, eu fiz um vídeo para... Para o canal dele recentemente. Calma, eu vou... Calma, deixa eu ver o negócio. Eu vou arrumar essa iluminação aqui, gente. O Matheus me chamou a atenção, né? Inclusive, eu fiz um vídeo para o canal dele. E... Se vocês não assistiram, iPhone Brasil 22, tudo junto. E aí, vida recente. Vamos lá. Sem cair ao vivo, por favor. Obrigado. Não deu para arrumar muito, mas, enfim. É o que tem para hoje. Nossa, eu ainda estou com um tapa-olio monstro. Sabe? É que... É muito difícil aqui, sabe, gente? Porque eu estou sem meu ledzinho portátil para... Estou com medo de derrubar esse negócio. Pronto. Pronto. Agora melhorou. Bom, 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 bom. Não cai, não cai em mim, cara. Se o que cair em mim ao vivo vai ser engraçado. Ah, uma coisa. Uma pergunta que todo mundo sempre me faz. Peraí. Uma pergunta que você me faz é onde eu moro. Eu não vou falar onde eu moro, cara. Tipo, se você descobrir porque um dia eu deixei algum endereço à mostra no Snapchat, beleza. Parabéns. Mas eu não gosto de falar onde eu moro. Você vai falar onde você mora para as pessoas. Não tem sentido isso. Tipo, eu não me sinto bem falando, sabe? Enfim, é isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O KeyFance está perguntando uma coisa interessante, que é... Aqui em Nova Iorque as coisas são mais caras que o normal, por ser uma cidade grande e tudo mais. Sim, elas são bem mais caras. Porque, tipo, em Manhattan, em Manhattan especificamente as coisas são bem mais caras. E isso é bem complicado, na verdade. Porque, sei lá, morar aqui é bem caro por conta disso também. A comida é cara, o supermercado, enfim, coisas do gênero. Se você mora já no Brooklyn... Se você mora já no Brooklyn... Engraçado, eu tenho gente que me conhece, ele fica me mandando mensagem engraçadinha no WhatsApp. Aí eu fico rindo, porque ele está vindo à live, entendeu? Enfim. Mas, assim, nos bairros já, na periferia de Manhattan, já é bem mais barato de morar e tudo mais. Mas, vamos lá. O Igor Cretes, que foi no encontro de pilhos, aí, nesse ano. Inclusive, eu pretendo fazer um encontro em São Paulo, em janeiro. Vamos ver se eu... Mantenho-se aí atualizados, né? Nas mídias sociais. Eu vou avisar no vídeo, inclusive, e tudo mais. Inclusive, faltam cinco followers para eu chegar a cinco mil seguidores no Instagram. Se você quiser dar aquela forcinha, o link está na descrição, como sempre. E o Igor Cretes está perguntando quais são as bandas, grupos, DJs e cantores que eu curto. Cara, eu não tenho muito, eu não escuto muita música, assim. A não ser quando eu estou na academia. Ou treinando, ou sei lá. Então, eu curto bastante uma música, uma banda que se chama Alt-J, A-L-T-J. E eu gosto bastante de Kanye West também. Vamos ver. Ah, e Miley Cyrus. Não, Miley Cyrus. Eu gosto de Miley Cyrus, só que eu prefiro Tero Swift e Tero Swift. O Leandro Castro está perguntando se eu nunca pensei em fazer um curso de fotografia no canal. Ou como é o processo de criação de curtas e filmes. Eu pensei em fazer uma coisa mais por trás das câmeras, porque eu percebi que tem muita gente que gosta desse tipo de coisa. Então, provavelmente, provavelmente sim, não sei. Vamos ver. O Júnior está falando, perguntando se eu vou ao Brooklyn e eu nunca falo da região. Sim, eu vou para lá com uma certa frequência até. Por exemplo, o último Pili Vlog edição, que eu fico batucando, eu gravei a maioria lá, por exemplo. Vamos lá. O Arthur está perguntando qual a melhor qualidade e pior defeito do YouTube. Eu acho que a maior qualidade do YouTube é o potencial que você tem de atingir várias pessoas, porque você consegue chegar... Enfim, o YouTube, muita gente usa o YouTube, então você consegue atingir várias pessoas com o seu trabalho. Isso eu acho extremamente interessante. O que eu menos gosto do YouTube é a dificuldade que um canal pequeno, competente, tem de se destacar. Essa é o que eu menos gosto do YouTube. Bom, vamos lá. Tipo, gente, todo mundo que me pergunta qual que é o processo de fazer faculdade nos Estados Unidos, tem um vídeo no canal que chama Como Estudar nos Estados Unidos. Que é tipo, eu e uma menina que manja tudo de estudar aqui, falando por, sei lá, 15 minutos só disso. Então, sabe? Podem assistir. Tipo, e quem é novo no canal, inclusive, a maioria das perguntas suas podem ser respondidas através do vídeo 50 fatos sobre mim, que está, tipo, na home do canal. E na home do canal eu deixo Comece por Aqui. É tipo, meio que um vídeo de introdução ao canal e que também responde a maioria das perguntas que vocês podem ter de mim. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, gente, tem tanta pergunta que eu fico até atordoado. Vamos lá. Estão falando aqui para eu falar inglês na live, mas, sei lá, acho que eu vou alienar. Eu não sei, eu tenho medo de... Sei lá, eu não gosto de falar inglês com o meu público que fala português. Não sei. Posso fazer um vídeo um dia, sei lá. Enfim. O Yuri está perguntando qual tipo de conteúdo eu usei para aprender fotografia antes de ter uma câmera e que tipo de conteúdo eu recomendo. Eu comecei a aprender fotografia mesmo quando eu estava fazendo estágio de direito e aí na frente do meu estágio, tipo, eu trabalhava na Faria Lima, em São Paulo, e aí na frente tinha uma banca e um dia eu vi um livro ali que chamava Guia de Fotografia da National Geographic. Aí eu peguei o livro, eu li ele inteiro e nele eu aprendi... Desculpa, eu vejo umas perguntas que eu começo a risar, daí eu acho muito legal. Tem umas perguntas que são muito boas, velho. Aí eu comecei a aprender fotografia... Eu li esse livro de capa a capa sem ter uma câmera, né? Então eu aprendi todos os conceitos básicos de fotografia nesse livro e eu decorei tudo, basicamente. Aí eu fiz um curso online da primeira câmera num site que chama Creative Live que era a D7000 da Nikon, que foi a primeira câmera que eu tive. Então eu fiz um curso só da câmera, sem ter a câmera também. E aí sim eu comprei a D7000 e eu já comecei a fazer tudo no manual. E no meu livro vai sair... Vai ter o meu primeiro ensaio, né? Que foi a primeira vez que eu tirei a câmera da bolsa e, tipo, tirei foto de alguma coisa. Eram uns amigos meus andando de skate na época. E eu acho que vai ser bem interessante também porque vai ter história. E até o fim das férias agora desses dois meses eu pretendo já ter material pronto pra imprimir. E, enfim, vai ser bem interessante, com certeza. Esse projeto, estou bem ansioso. Estou bem ansioso. Porque eu acho que eu também... Eu estava pensando bem, eu não sei se eu vou fazer uma coisa num formato de livro mesmo. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa mais num formato de... Não sei se vocês conhecem uma coisa que se chama fanzine. Ou no formato de HQ que tem uma coisa mensal. Então, por exemplo, eu faço um mini livro, digamos, super bem feito, mensal. Um com cada ensaio e com cada lugar que eu viajei suas historinhas, sabe? Então, tipo, fica uma coisa legal de colecionar. E não fica, tipo, muito batido. Porque tem tanta gente, sabe... Enfim, fazendo livro hoje que eu estou meio de bode disso. Então, eu acho que seria legal esse conteúdo de... Enfim, meio, digamos, por séries, assim, tipo, um por mês, sabe? Serializado, tipo... E também você pode escolher o que você quer, o conteúdo que você quer, sabe? Se você não tem interesse nas minhas fotos ou nas histórias das minhas fotos. Quando eu comecei a tirar fotos, você não precisa comprar. se você quer, tipo, umas fotos mais legais, você pode comprar, tipo, ou das minhas viagens ou minhas fotos mais recentes aqui, tudo mais. Enfim, acho que vai ser uma coisa bem interessante. O Samuel perguntou se... O Samuel perguntou se saber tocar a bateria faz alguma diferença para mim e... Eu... Cara, acho que uma das coisas que mais faz diferença na minha edição é saber tocar bateria, porque bateria em específico exige bastante musicalidade e ritmo, né? Não musicalidade, ritmo. E na minha edição eu presto muita atenção no ritmo e é por isso que eu acho que meus vídeos são um pouco diferentes porque eu também sei tocar e aí eu coloco um certo ritmo nas minhas edições. O que eu gosto bastante de fazer obviamente. Matheus Jacomo está perguntando está falando que conheceu meu canal ontem através do Andy Geek. Um abraço para o Andy Geek inclusive que eu vou responder a pergunta dele daqui a pouco. Ele falou que é um grande fã muito obrigado seja bem-vindo. Ele falou se eu pretendo mostrar lugares legais em Nova York. Sim, cara. A maioria dos meus pili por aí são em lugares legais de Nova York. Então você pode dar uma olhada neles lá que é a minha série que eu só saio de casa e vou para algum lugar algum lugar legal. A Laura Carvalho perguntou se eu pretendo fazer o lançamento do meu livro no Brasil. Sim, eu pretendo. Eu quero muito eu pretendo e talvez seja mesmo em janeiro a gente faça um encontro e eu já leve sei lá várias cópias do livro e tal e da primeira edição que vai ser provavelmente a edição das minhas primeiras fotografias. enfim vai ser bem legal sim eu quero fazer o lançamento claro eu vou fazer tudo isso vocês fiquem tranquilos vamos lá o Andy Geek falou minha mãe disse que você se veste muito bem pensa em fazer vídeo de look do dia é eu achei muito interessante porque uma vez eu postei brincando uma foto de look do dia e o pessoal adorou uma foto que tem vários likes no meu Instagram inclusive e aí de uns tempos para cá eu comecei a postar mais fotos da minha roupa mesmo porque não é algo difícil assim tipo sei lá eu não sei as pessoas falam que eu me visto bem só que eu não sei eu não me considero alguém entendido de moda nem nada mas eu agradeço claro e sim eu quero começar a implementar algumas coisas mais de estilo de vida e moda no meu canal tipo porque eu acho uma coisa muito legal e eu acho que para homem principalmente não tem ninguém que fale muito eu não acompanho muito de perto assim mas eu acho que no YouTube brasileiro eu não tenho ninguém que fale muito de moda e estilo de vida nesse aspecto então eu já comecei a postar mais fotos propositalmente das minhas roupas por conta disso sabe bom e também tem uma coisa que eu estava conversando esses dias que era que é justamente esse estereótipo que os YouTubers tipo geeks e nerds tem de tipo todo mundo tem que ser gordo e tipo vestir sei lá umas camisetas tipo com mangá e tal eu não tenho nada contra só que tipo não é eu não quero que tipo exista sei lá só um estereótipo e eu não quero que as pessoas tenham um pensamento de que só porque a pessoa gosta de jogar videogame ou gosta de sei lá de ler HQ e tudo mais que ela vai ser de um determinado jeito sabe não que esse jeito tenha problema de novo mas eu quero mostrar que você se você quiser cara sei lá fazer academia tipo com bastante frequência e jogar videogame também você pode sabe tipo se você quiser ser tipo viciado em RPG mas sei lá vestir uma roupa legal de vez em quando é você pode também sabe tipo eu quero meio que criar um estereótipo novo e querendo ou não tipo tem muitos blogueiros e principalmente na área de tecnologia é que que tipo estão muito acima do peso sabe eu acho que as pessoas elas não levam estar acima do peso muito tão a sério quanto elas deveriam sabe e tudo bem pra pessoa é isso se você se você quer estar acima do peso não tem problema nenhum mas o problema é você estar acima do peso e você influenciar milhares de pessoas também achar que estar acima do peso é uma coisa tranquila uma coisa tipo que não tem problema nenhum sabe é assim estar acima do peso tipo não é nada sério mas sei lá obesidade e tal é algo que pode trazer diversos problemas pra pra sua saúde e tudo mais e enfim eu quero mostrar o contrário na verdade que tipo também é legal você você tá de certa maneira em forma e tipo você também pode estar em forma e gostar de enfim coisas nerds e tudo mais não é uma coisa não exclui a outra e tem muito preconceito ainda tipo eu vejo muita gente sei lá meio que zoando quem gosta de fazer exercício físico tipo gente que joga videogame zoando quem gosta de fazer exercício físico e tipo você pode fazer as outras coisas ao mesmo tempo entendeu é isso que eu quero dizer bom Carlos Humberto perguntou o que eu gosto de fazer enquanto eu tô sozinho em casa eu não sei eu gosto de deixa eu ver o que eu faço sozinho quando eu tô em casa eu fico assistindo vídeo no no youtube eu estudo eu leio bastante e eu também no momento eu não tenho jogado muitos jogos só que isso vai mudar em breve eu prometo inclusive se vocês quiserem me seguir no twitch já vai voltar minhas live streams lá link na descrição como sempre e eu leio bastante é basicamente eu leio eu leio bastante quando eu tô em casa sozinho o Matheus já como perguntou se surgisse uma oportunidade de você mudar pra qualquer outro lugar dos Estados Unidos você mudaria pra onde sim eu mudaria sem dúvida nenhuma pra Califórnia ou pra Seattle que são dois lugares que eu acho muito legais vamos lá Carlos Henrique perguntou o que esperar do seu canal pra esse resto do ano e para os próximos anos Carlos o que esperar do meu canal é interessante isso eu acho que muitas viagens com certeza viagens lugares novos eu quero tudo bem que eu já tô num lugar novo que é aqui em Nova York mas eu quero expandir expandir mais ainda eu quero ir pra outros países com mais frequência e com o canal crescendo eu vou fazer mais isso com certeza enfim eu acho eu acho é eu acho que eu faria isso e também pode esperar muitas colaborações com outros youtubers agora de novo pra quem não viu o vídeo em maio a gente tem dia 13 nesse mês já daqui a algumas semanas uma semana e pouco duas a gente vai pro Canadá em junho a gente vai pra E3 que a gente vai tipo vou realizar na verdade o sonho da minha vida que é ir pra E3 e que é uma feira de games em Los Angeles pra quem não sabe lá vou encontrar o Edu inclusive a gente combinou lá e eu não sei quero eu quero registrar a experiência como alguém que tá indo pro evento que tá vivendo tudo aquilo e não tipo das notícias necessariamente né como eu já disse mas enfim vamos lá o Daniel tá falando pra eu ir pro Rio de Janeiro também fazer o lançamento do livro cara eu gostaria muito só que eu acho que depende também do público né porque tipo querendo ou não eu preciso investir em um hotel pra ficar e tudo mais então eu gostaria de ter tipo uma você não tenha dúvida que quando eu tiver mais inscritos eu quero visitar todo mundo e falar com todo mundo no Brasil inteiro mas por enquanto pra mim é mais fácil pra São Paulo sabe então por isso que eu faço a maioria das coisas lá bom é isso deixa eu ver calma agora vamos passar pro meu pras perguntas do YouTube aqui de novo Matheus Cibero é muita gente tem me perguntado sobre o meu isqueiro né que é o qual é o meu isqueiro foi isso eu vou pegar ele sem derrubar a luz de preferência né André muita gente me pergunta no meu isqueiro e enfim porque eu sei fazer o que eu sei fazer com ele deixa eu ver se eu consigo mostrar é que eu tenho que deixar ele em um lugar específico na tela senão ele cai tipo não na tela mas então muita gente pergunta como é que eu sei fazer esse tipo de coisa com isqueiro e na verdade quando eu tinha 14 anos eu fiquei viciado em colecionar zippo embora nunca tenha fumado foi tipo a minha maneira de digamos me entrosar com as pessoas que fumavam vai e tipo eu nunca fumei e nunca bebi na minha vida assim pra quem não sabe pra quem não me conhece simplesmente porque eu nunca tive curiosidade e enfim aí eu comecei a colecionar zippo e eu comecei a ficar tipo totalmente obcecado pra fazer esse tipo de coisa e eu era bem mais novo e aí esses dias eu tava passando a gente numa loja e falei ah no Brasil é bem mais caro o zippo né eu falei ah por que não tipo sei lá vou comprar e vou deixar lá em casa sei lá se eu quiser algum dia brincar é tá lá aí eu voltei a fazer isso aí tem vídeo que eu faço isso às vezes o pessoal acha legal e o meu meu tweet mais com mais favorito retweet é um vídeo meu fazendo isso com isqueiro sei lá uma coisa que eu sempre fiz eu acho engraçado de fazer acho legal eu preciso comprar fluido só porque eu faço isso com ele aceso também e eu faço coisa com ele aceso que é legal e enfim e foi uma coisa interessante pra mim esse esquema do zippo porque é fogo claro e eu tinha um trauma muito grande de fogo porque eu tenho uma queimadura na minha mão que é uma cicatriz é uma queimadura elétrica que eu tive de terceiro grau que é tipo o grau mais enfim sério que uma queimadura pode ter e pra mim assim começar a lidar com fogo de novo foi um desafio mas foi uma coisa muito legal assim eu fiquei sendo uma noção eu fiquei acho que mais de um ano sem colocar nada na tomada por conta que foi uma queimadura elétrica nem tipo acender um fósforo nada do gênero então eu enfrentei esse meu trauma de uma maneira muito interessante que foi na verdade ficando viciado em isqueiro por mais que eu nunca fumo uma fumaça nem nada que é tipo tá ligado enfim bom vamos ver o Rafael Gomes tá perguntando André o que você achou do BRKS Edu muito biladeiro ele tem essa piada com ele mas enfim cara ele é eu tava muito nervoso antes de conhecer ele um dia antes assim eu mal dormi e tal ele é tipo quando eu encontrei ele ele parecia uma das pessoas mais firmeza parecia que ele já era um amigo tipo ele é muito humilde muito gente boa ele é cara ele é tipo uma pessoa tem muito youtuber que você vê sabe você fala tipo não o cara é tipo Jesus Cristo sabe enfim mas o Edu cara ele é totalmente tranquilo assim ele cara o primeiro quando eu cumprimentei ele eu falei não tipo ele é mó de boa sabe ele é muito tranquilo e enfim eu pô eu fiquei muito eu fui muito feliz de poder conhecer ele mesmo e trocar ideia e eu gravei uma entrevista pro canal dele também sobre como é morar em Nova York e não gostar muito que vai sair no canal dele e vocês viram já a entrevista no meu canal obviamente mas cara que cara gente boa assim ele é ele é muito muito legal mesmo e enfim é tipo aí é sempre bom assim não é que é bom mas é eu fiquei quando ele falou pra mim que tipo gostava muito do meu conteúdo foi um prazer fazer parte do meu canal fazer parte tipo de um vídeo no meu canal e e e tudo mais assim é uma maneira é uma é uma é uma espécie de comprovação assim de que eu tô no caminho certo sabe e não que eu não tenha esse tipo de comprovação isso aqui tipo um cara desse nível falando isso pra mim significou muito pra mim com certeza e enfim tipo o cara é muito muito legal mesmo assim eu gostei muito muito dessa experiência que eu tive com ele sabe bom vamos lá o Davi Fernando tá perguntando como é que é minha rotina de final de semana aqui em Nova York é cara minha rotina a minha nossa aí ó o Samuel ele me corrigiu enfim ele me corrigiu porque ele ele me mandou um tweet agora falando qual que é meu tweet com mais favorito e é outro mas enfim é o que eu ia falar eu até esqueci gente ah minha rotina aqui eu gosto eu não gosto de sair muito à noite eu não sou um cara que sabe vai pra night pra balada e tudo mais é eu gosto de ficar em casa ainda mais agora que eu tô treinando mais sério eu faço tipo sei lá eu fico mais de boa em casa eu gosto de assistir um filme ou eu vou no cinema ou eu saio com algum amigo pra algum lugar específico mas eu nunca vou pra alguma balada assim eu não gosto eu já tentei mas eu nunca enfim é isso galera é isso aí cara eu acho que já tá as perguntas já estão diminuindo de ritmo aqui é pois é é e eu gostaria de agradecer muito vocês por enfim terem mandado todas as suas perguntas e enfim eu é foi muito legal eu vou voltar a fazer live todo mês pelo menos uma vez por mês que é sempre bom é uma maneira da gente se manter mais mais próximos aí um do outro e de eu manter vocês a par aí das das novidades né e enfim às vezes se eu não respondi essa pergunta é porque provavelmente eu já respondi ela várias vezes enfim aí eu procuro responder perguntas novas né calma aí que tem uma que eu preciso responder aqui estão perguntando se eu sou gay é cara todo mundo acha que eu sou gay e em Nova York tem uma coisa interessantíssima que é a maioria dos caras aqui tem um jeito mais afeminado que se tipo se fosse no Brasil todo mundo teria certeza absoluta que o cara é gay sabe mas aqui as pessoas pensam num jeito diferente em relação a isso e não é só por causa do meu cabelo ou às vezes sei lá por causa do meu jeito que eu sou gay e também tem outro fator que é tipo você falar que uma pessoa é gay é a mesma coisa que falar que a pessoa é hétero aqui né então tipo não tem essa sei lá essa coisa eu percebo que nos meus vídeos tipo todo mundo comenta tipo não é algo que me incomoda mas é algo que as pessoas tipo acham assim todo mundo comenta falando que eu sou gay eu sou gay e tal tipo não acho que é um reflexo de eu morar aqui eu acabo sei lá sendo mais vaidoso e cortando meu cabelo de uma maneira diferente e às vezes sei lá agindo um pouco diferente ou me vestindo de um jeito que a maioria das pessoas no Brasil não se vestiriam ou as que se vestiriam seriam homossexuais ou achar sei lá seriam taxadas como homossexuais tipo é só a minha realidade é diferente da do Brasil e não sei é o meu jeito aqui sei lá mas não eu não sou gay enfim é isso é isso aí então galera eu espero que vocês tenham curtido a live como eu disse eu vou voltar a fazer todo mês e minhas mídias sociais eu tenho eu tenho tipo feito muitas coisas legais e diferentes para todas elas e elas estão aqui na descrição se vocês quiserem dar uma olhada eu garanto que vocês não vão se arrepender o que mais então é isso aí galera eu vou pensar num vídeo legal para trazer para vocês terça-feira e eu sou o André Pilli tudo muito bacana muito legal tchau